O que é isso, Oscar? Preciso falar com você. Sinto muito, mas eu não posso. Acho melhor você poder. Tá me ameaçando? É! E se não vier, eu juro que entro na sua casa e conto pra sua mãe e pra sua prima toda a verdade. Você decide. Se você se separou da sua mulher, não é meu problema. Mas é claro que é, Ivana, porque eu me separei dela por sua causa. Por favor, Oscar, não me vem com esse papo agora de que se apaixonou perdidamente e que já não pode viver sem mim. Será que não se toca de que foi só brincadeira? O jogo que já acabou. Está muito enganada, mocinha. O jogo só vai terminar quando eu quiser. Mas o que você pretendia, Ivana? Hein? Por que armou todo esse teatrinho? Esse é um assunto meu! E meu também! Por que me meteu até o pescoço? O problema é seu. Vai pro inferno! O que foi que disse? Eu disse pra ir pro inferno! Pois quem vai pro inferno é você! Quando Valentina descobrir a verdade! Quando sua mãe souber que você se meteu comigo pra esconder o seu caso com o Alonso! Ficou louco? Me solta! Eu não estou louco! Qual era o seu plano, Ivana? Fazer o Alonso e a Valentina se casarem pra depois se livrar dela e vocês dois ficarem com todo o dinheiro? Não! Não! Isso é claro que é! A mim não me enganhas! E sabes por quê, minha pequena? Porque tu e eu estamos hechos de la mesma madeira. Te conozco melhor de lo que tu crees! Hoje mesmo, Valentina vai ficar sabendo de tudo! Absolutamente tudo! Ela nunca saberá! Nunca! Eu vou dizer a ela! Não! 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 O que é isso? Não! O que vai fazer? O que é isso, Ivana? Abre, Ivana! Abre! Não! Abre isso! Não! Sabe que não tem escapatória! Você sabe! Abre! Para! Não vai embora! Não pode sair! Abre! Abre, Ivana! Não! 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 Não, 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 não. Óscar, por favor, contesta-me. Óscar, contesta-me! Não. Não. Isso não está acontecendo. Isso não está acontecendo. Não está acontecendo. Não está acontecendo. Não, não está mesmo. Não, não, não está mesmo. Não está mesmo. Isso não está acontecendo. Não está acontecendo. Não. Não, não. Não, não está mesmo. 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 Não, não está mesmo.